Vamos lá, esse é um papo delicioso que nós vamos ter nos bate-papos rápidos do Centro de Estudos Barão de Tararé. Estou super feliz com essa conversa aqui. Como a gente sabe, o fascismo detesta a cultura, detesta o senso crítico, detesta a liberdade de expressão. Não é para menos que o capitão Jair Bolsonaro, o neofascista nativo, tem tanto ódio dos artistas brasileiros e da cultura brasileira. Ele desmontou o Ministério da Cultura, criou em seu lugar uma secretaria especial, que de especial não tem nada, já tem cinco secretários. Junto ao Ministério do Turismo. Junto ao Ministério do Turismo, exatamente. Já teve cinco secretários, inclusive um plagiador de nazista, uma que infelizmente virou a namoradinha de um fascista, até esse atual, esse Mário Frias, que tentou evitar ao máximo a aprovação de um plano emergencial para os trabalhadores da cultura nesse enfrentamento ao coronavírus. Para entender melhor essa situação, nós vamos conversar aqui, está aqui conosco, para esse bate-papo rápido do Barantararé, com uma belíssima figura humana, uma pessoa que eu tenho a maior alegria de conhecer e conviver, que é o ator Sérgio Manbert. O Sérgio tem uma biografia vastíssima, eu ficaria aqui horas e horas para falar da história dele, são 81 anos de vida e 64 anos de carreira artística, de contribuição com a cultura no Brasil. É um dos principais, e aqui não é confete não, é um dos principais nomes da cultura no Brasil. É ator, diretor, produtor, escritor, artista plástico, fui ver uma exposição dele recentemente, já participou de dezenas de filmes, de peças de teatro, de minisséries de televisão, de novelas da TV brasileira. Um dos personagens dele, que é uma figura doce e sábio, o doutor Vitor, do programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum, é conhecido no Brasil inteiro, empolga todo mundo no Brasil inteiro. Eu lembro uma vez, nós estávamos tomando um chopinho num barzinho perto lá do Barão de Tararé, e o menino que cuidava do bar veio para pedir uma foto com o doutor Vitor. Aí eu fiz a foto com você e ele, ele ficou todo feliz. Já ganhou dezenas de prêmios no Brasil e no mundo, e, além de tudo isso, sempre foi um artista engajado, comprometido com as lutas do seu povo, ajudou a elaborar o programa, foi um coordenador na elaboração do Programa Original de Cultura do Partido dos Trabalhadores, do PT, participou dos governos Lula e Dilma, teve contribuições importantíssimas. Então, Humberto, Sérgio, gostaria de agradecer de coração você ter topado esse bate-papo para o Barão de Tararé. Fiquei muito feliz. Obrigado. Então, olha, você já falou de mim, eu queria falar um pouquinho também desse casamento que houve aqui entre eu e o Barão de Tararé. Um momento muito complicado aí, que, na verdade, eu já tinha, eu já acompanhava, eu não sou muito ligado no espaço virtual, mas eu já sabia do trabalho do Barão de Tararé, pela democratização dos meios de comunicação, que sempre foi uma das bandeiras da minha militância política e cultural, que a gente sabe da importância, a gente sabe que a gente falava muito de cultura e educação, mas hoje a gente não pode deixar de falar cultura, educação e comunicação. E a democratização dos meios de comunicação hoje passa realmente pela construção do processo democrático de uma forma absolutamente fundamental. Então, é cultura, educação e comunicação, porque comunicação é informação, né? Então, o universo da cultura tem que sobreviver justamente, ele se alimenta desse convívio, né? E desse compartilhamento. Então, o Barão de Tararé, para mim, não tinha essa proximidade que eu tenho hoje. Você é uma figura muito central dentro disso. E eu me lembro que, num momento em que meu nome, de repente, no Facebook, começou a ser extremamente agredido por uma falsa contextualização que foi feita pela Xerazade, dizer que eu estava incentivando a violência contra os coxinhas, a paulista, né? Os black box não atacavam os coxinhas. Então, ela contextualizou dizendo que eu estava pedindo para os black box e ir lá dar porrada com os coxinhas, né? Foi uma coisa impressionante. Aí veio toda aquela lama da rede. Tanto que eu não consegui fazer esse grupo depois disso. Mas aí você veio com o seu corpo, entendeu? Foi através da Selma Rocha, do Zé Gisseu, que me falaram, olha, você tem que ir lá no Barão, entendeu? E aí a gente começou essa nossa relação e eu passei a ter essa convivência tão próxima com o Barão, que tem sido uma convivência maravilhosa. Companheiros com o Sidoli, né? Que é outra pessoa extraordinária. Mas a nossa convivência no Barão é ampla, né? É linda, né? É festeira, né? A gente é festeira. As festas do Barão de aniversário são maravilhosas. As bebidas, a cervejinha que está sempre ali do lado, né? E, nossa, é uma coisa... Não, e depois não é também essa nossa convergência, né? Essa nossa preocupação em estar realmente tentando participar da construção desse Brasil mais justo e melhor que a gente sonha, né? Então, isso também é uma coisa que dá uma alegria na gente, né? Porque... E a cultura aí tem um papel extremamente... A cultura é alimentadora desse sonho, dessa utopia. E é uma utopia da esperança do Paulo Freire, né? A esperança do verbo esperançar. É uma esperança de luta, né? Não é esperança... Não, a gente espera lutando, né? É isso. É isso que é bom que a gente conseguiu superar o momento da ditadura e estamos enfrentando uma outra que eu não sei qual é a pior. É porque, na verdade, esses contornos, esses parâmetros, na época da ditadura militar, esses contornos eram mais nítimos, né? a que isso ficou um pouco difuso. Justamente por causa de... Porque não nos detivemos na questão da democratização dos meios de comunicação da maneira que nós deveríamos nos deter. Isso ficou colocado no segundo plano. Ficou um pouco assim, ah, são novas tecnologias e nos esquecemos diante desse poder extraordinário das redes, né? Que aí até tentaram agora, nesse momento em que se combatem as fake news, quiseram de novo ampliar, ou melhor, reduzir, fazer uma redução não no papel democrático das redes. Pelo contrário, nós estamos aqui defendendo as redes sociais com todas as implicações que isso significa do ponto de vista democrático e sabendo das limitações e do significado que as fake news tiveram nas nossas derrotas. Mas, por isso, veja a possibilidade que o ambiente virtual nos deu nesse momento de pandemia em que a gente está se conectando. Então, esse espaço tem que ser muito preservado. Claro que tem que ser democratizado, tem que ser, vamos dizer, tem que ser um espaço mais saudável, ele não pode estar a serviço dessa... 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 de uma apropriação indepta, porque, na verdade, Bolsonaro e sua turma, Bolsonaro é apenas um objeto disso, mas, na verdade, são as elites que se apropriaram desse espaço fantástico e amplo das redes, entendeu? De uma certa maneira, quiseram também, de uma forma que exerce a sociedade de um modo geral, quiseram também, através do espaço democrático e das redes sociais, estabelecer a mesma em cima de falsidades, em cima de falsas notícias, mas que parece que agora a gente está chegando a um ponto em que... Eu sei que os hoje em dia é um termo que todo mundo já sabe o que é, entendeu? E acho que todo mundo, hoje em dia, já toma cuidado de compartilhar alguma coisa. Já sabe que... pode ser e pode não ser, não é? Então, a própria sociedade já assimilou isso, não é? Ainda agora, na propriedade, esses remédios que apareceram, não sei mais o quê, todo mundo fala assim, ah, mas sabe bem, quem te passou essa informação, não é? Então, tudo isso faz parte desse universo que a gente tem, faz parte da nossa convivência e aí a gente chega ali na convivência difícil, é muito complicada que a gente tem com esse desgoverno que a gente está enfrentando. Antes da gente entrar já no desgoverno, ou seja, eu queria... Vamos começar com uma parte boa, vamos começar com uma parte boa nesse inferno que a gente está vivendo, mas com luta. Mais uma vez, agradecer muito você ter topado a conversa, agradecer de você participar lá do Barão, ser conselheiro do Barão de Tararé, é sempre uma alegria muito grande, e aí eu queria começar a nossa conversa por um lado bom, por um lado positivo. Nessa semana, o capitão Bolsonaro finalmente sancionou, depois de muita enrolação, o projeto de lei de auxílio emergencial que destina três bilhões de reais para ações emergenciais no setor de cultura. Esse projeto tinha sido elaborado em março pela deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, depois teve agora a relatoria na Câmara Federal da deputada federal Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, teve também a relatoria no Senado, do Jacques Wagner, do PT da Bahia, e ficou conhecido com um belíssimo nome, Lei Aldir Blanc. A esperança equilibrista. A esperança equilibrista. Qual a tua avaliação desse projeto? O que isso significa para o mundo da cultura nesse momento de tanta dificuldade para o setor e para o Brasil inteiro? Veja bem, desde o governo Temer que nós estávamos recebendo, vamos dizer aí, uma série de ataques, espera um pouquinho, de ataques sistemáticos, opa, voltou aqui, de ataques sistemáticos, eu apertei o negócio aqui porque eu estava começando a descarregar, estou carregando de novo. de ataques sistemáticos à cultura, e um desmantelamento de todo um processo riquíssimo durante as gestões Lula e Dilma, de uma construção extraordinária, de grande participação social, entendeu? Com avanços extraordinários em termos de volume de recursos, de políticas públicas, da nossa presença na convenção da diversidade cultural, que é um marco regulatório importantíssimo para a cultura, não só aqui, mas internacionalmente, em que nós participamos ativamente, de uma gestão brilhante do ministro Gilberto Gil, uma gestão inovadora. A gente viu recentemente, nos 78 anos, o Preto e a homenagem que ele recebeu. Na verdade, foram, claro, para o grande artista que ele é, pela longa trajetória, mas não sei se para você passou a mesma coisa, mas foi uma espécie de uma renovação dessa, de uma retribuição a ele pelo papel que ele teve como ministro da cultura, por esse papel de construção. Ele, claro, que foi uma grande equipe, uma equipe maravilhosa, que ele soube, é uma orquestra que ele regeu muito bem, e que ele projetou nome internacional do Brasil, ouvi o ministro Gil ser chamado ministro dos ministros. Então, eu era um orgulho. Eu peguei o governo Lula em chamar o ministro de Ouro para mim bem acolhido, mas a cultura... O Gil abriu as sessões da ONU, o Gil e o Kofi Annan, ou seja, a cultura brasileira, a sua diversidade, a sua diversidade teve muito... E, certamente, como sempre, a cultura na vanguarda da questão. Desde o início, nós estivemos aí com uma perspectiva política com relação ao golpe, com relação ao processo, vamos dizer, já de desmonte, de conquistas, que o governo Temer iniciou, a gente não pode dizer... Não é à toa que o governo... Que o Temer, ele fala que o governo do Bolsonaro é continuidade dele, né? Hoje ele já não fala mais, mas o governo... Ele falava com orgulho, né? De que o governo... Mas, na verdade, é. Esse desgoverno já começa com o golpe, entendeu? E a cultura foi profundamente atingida. Então, como nós já tínhamos uma estrutura, vamos dizer, construída a partir de uma ampla participação social, a gente ainda tinha... Aí, mesmo com o desmantelamento, a gente tinha, através das políticas públicas implementadas em estados e municípios, e dessa presença também, vamos dizer, do legado na memória das pessoas, a gente conseguiu dar uma sobrevivência aí e um alento no sentido de estar sempre alertas e sempre procurando estar minimizando esses ataques e tentando condonar, fazer com que esses orçamentos da cultura pudessem estar sendo cumpridos, além do Anê, com todas as dificuldades que ela tinha. Ela continuava, inclusive, até hoje, tendo a sua garantida, que são servidores da maior categoria. Então, houve uma demonização dos incentivos, dizendo que certamente houve, vamos dizer, distorções que nós, durante o governo, procuramos desconstruir e, vamos dizer, corrigir, mas é uma lei que incentivou, principalmente, as iniciativas de mercado, mas ela se democratizou mais e tudo. Na verdade, o Fundo Nacional de Cultura é que precisava ser enriquecido. E você veja, o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura, logo de início do governo, ele foi sequestrado pelo governo e foi pelo ministro Sérgio Moro, entendeu? Que colocou os recursos no Fundo de Segurança Pública, entendeu? Como o maior investimento que você pode fazer em segurança é você fazer um investimento em cultura, porque a cultura civiliza, não é? E, no entanto, a cultura é isso. E também uma coisa importante que, durante a pandemia, essa situação se agravou muito e foi fundamental a gente olhar para esse conjunto de trabalhação cinco mil para a cultura. Entendeu? Tem alguns que conseguiram e ter... Nós, artistas, por exemplo, a gente tem condições de mais nome, os de mais nome, tem condições de ainda ter uma pequena reserva que nunca a gente tem muita, porque, principalmente, se a gente faz uma carreira voltada com esse engajamento. Então, você, às vezes, tem umas pequenas reservas que, como eu dizia para o pessoal do MST, a arte é a fria da cultura. E, quando a gente não está trabalhando, a gente está desempregado. O artista não tem férias. Então, a gente, a militância é constante. É por isso que a gente está sempre nessa tensão. E a lei audio-plan, então, ela nasce de uma ampla construção. Claro que parte de uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores através da querida Benedita da Silva, deputada, da presidenta da Comissão da Educação e Cultura lá na Câmara dos Deputados, mas, de repente, ela disponibiliza isso e ela chama a sociedade para participar dessa construção e chama outros partidos para participarem dessa construção. E aí vem a Jandira Feghali, que passa a ser a nossa relatora junto à Câmara Federal. A Jandira é uma força da natureza, é uma grande parceira nossa, ela é uma grande articuladora política, fez um trabalho maravilhoso, muito, vamos dizer, nessa sinergia de unificar as pessoas e o Jacques Weyven encerra com um fecho de ouro lá a nossa presença no Senado, entendeu? Fazendo uma belíssima relatoria e procurando sensibilizar a liderança do governo atual, entendeu? No sentido da necessidade fundamental dessa aprovação e obtivemos já desde lá uma sinalização positiva. Então, era tão positiva assim, a gente viu que tinha um prazo até o dia primeiro de julho, foi até o último dia praticamente de prazo, então, quase 20 dias depois da aprovação do Senado, entendeu? E com um veto que é com relação à liberação dos recursos da verba, entendeu? Mas, parece que agora a relatoria dessa medida provisória foi para o José Guimarães, então, a gente está mais esperançoso aí, mas você veja que até o último momento, com essas considerações desse secretário que disse que artista não precisava de escola, entendeu? Gente, esse dinheiro era dinheiro da cultura. Porque, pelo que eu entendi do projeto, Manverte, ele tem três blocos, ele tem uma renda emergencial para os trabalhadores da cultura, ele tem um subsídio para ajudar nos espaços culturais, a manutenção dos espaços culturais, e ele tem também, através de editais, prêmios, estimula a cultura, é isso o projeto? É isso, então, o Fórum dos Secretários Estaduais e Municipais de Cultura dividiram as atividades, aquelas atividades que o município pode chegar mais perto, então, o repasse vai ser feito pelo município, e o Estado vai ficar justamente com o repasse com a questão dos editais e justamente dos espaços culturais, entendeu? Que é 10 mil reais, então, você veja a amplitude e uma construção que foi feita em tempo recorde, o dia da aprovação dessa live, a última fala foi minha, eu não conseguia falar, eu estava emocionado, porque, não, a gente tem vivido momentos de profunda emoção, porque eu vi, eram mais de 500 pessoas, era muita gente se manifestando através dos chats e tudo, e falando desse legado de participação social de construção, e dizem, eu tenho o meu dedinho aí nessa lei, entendeu? E eu vou lutar por ela, entendeu? E a nossa luta não é corporativa, porque a luta da cultura é a luta da sociedade, ela é outra, entendeu? Ela é generosa, é no sentido, o objetivo fundamental da cultura é justamente o relacionamento, é o outro, entendeu? O conceito de diversidade é o conceito da alteridade, é você estar com o outro. É por isso que o teatro tem esse papel tão importante, porque o teatro só se consuma, você tem o texto, você tem os ensaios, você tem a direção, você tem a cenografia, você tem a música, você tem o ator, que é quem celebra o ato teatral, mas o ato teatral em si, ele só se consuma definitivamente na hora em que abre a cortina e aquela plateia está ali, entendeu? É só com a presença do outro, a origem do teatro é essa, entendeu? O teatro depende do outro e sem essa diferença, e sem o reconhecimento dessa diferença de cada um e dessas ideias de você estar se relacionando com o outro e saber que o outro é o outro e você é você e que aí vai haver uma troca e essa troca é que é o processo democrático, essa troca é que é justamente a pluralidade de opiniões, é isso que é a substância da gente existir, entendeu? Você não está sozinho, entendeu? Claro que nesse momento a gente está tendo aí o espaço virtual como, vamos dizer, de uma certa maneira substituindo essa relação e acho que até está sendo muito importante, a gente está, eu tenho feito lives importantes não só com apresentações artísticas, mas também para debater isso como nós estamos debatendo aqui, certamente podemos ampliar, vamos dizer, a nossa presença nesse espaço virtual e de repente como o deputado Fábio Novo falando dos projetos aí para a eleição e tal, dessas próximas eleições, que eu acho também que é uma questão que a gente tem que prestar atenção, eu acho que nós temos que ter peso nessas eleições, eu já quero falar um pouquinho sobre isso também, porque é a primeira vez que a gente está tendo oportunidade que a população, a sociedade está tendo oportunidade de se manifestar através do voto depois da catástrofe da eleição desse último desgoverno, entendeu? Então, é no município que a gente vai começar a erguer a trincheira para chegar lá de novo no centro da questão, entendeu? Então, nós temos que jogar muito peso e aí eu faço um apelo muito grande a que todas as forças progressistas se unam e realmente eu concordo com o presidente Lula que não é qualquer frente democrática, não é qualquer, a frente tem que ser ampla, mas ampla com propostas, entendeu? Ampla com uma clareza de propostas e de compromissos, entendeu? então não pode ser juntos pela democracia só, vamos dizer, do ponto de vista do Gogó, mas na hora do vamos ver, de repente, as coisas não se consumam. Então, tem que ser uma frente que realmente seja representativa desse compromisso, entendeu? Eu acho que a cultura aí vai ter um papel muito importante e eu acho eu acho que é por isso também e eu estou fazendo uma série de lives aí e muito em cima dessa reconexão que a lei Aldir Blanc nos proporcionou com a sociedade. Tenho falado com Rondônia, com Belém, com Pará, tenho falado com Paraíba, Lagoas, onde falei com o Espírito Santo. Estou fazendo assim uma... vou falar com o Goiás agora, na semana que vem, entendeu? Vou falar aqui com o São Paulo, com o candidato do Partido dos Trabalhadores, a gente vai estar discutindo qual é a proposta de cultura para a cidade de São Paulo, entendeu? Do candidato do PT, que é o João Artato. Então, ou seja, temos que estar afiados para esse momento. Então, ninguém está aqui na pandemia só fazendo um pratinho aqui ou cuidando da casa como se fosse um período em que você está exilado. Olha, eu nunca tive tão presente... Olha, na minha casa aqui o pessoal que convive comigo, a minha secretária do lar que vem de vez em quando aqui, porque ela não está vindo todos os dias, porque eu tenho que preservá-la também, né? mais o meu filho que está morando aqui comigo, mas a gente tem dado o tempo inteiro ligado, entendeu? Temos que estar pensando e se comunicando no sentido de falar assim, temos que construir e reinventar a nossa presença, o nosso... Entendeu? Roberto, só aproveitando, você falava, você fala então do impacto muito positivo da Lei Aldir Blanc, nesse sentido da emergência, do estímulo à cultura, não é uma coisa só do auxílio individual, do auxílio em emergência individual, é um auxílio, é um fomento à cultura muito positivo. Mas você dizia, o problema... Ela vai até os forrozeiros, entendeu? Pois é, pois é. Ela pega toda a amplitude da diversidade, isso que foi lindo, nessa construção toda a partir da Benedita com a Jandira e tal. Agora, você mesmo falava que o problema da área cultural não está... A pandemia só agravou, a pandemia mostrou, ao fechar as casas de espetáculo e tal, ao fechar os circos, ao fechar... Ao terminar com festivais e tal, ela agravou o problema. Agora, o problema vem de antes. Eu queria que você me falasse um pouquinho o seguinte, qual é a realidade do trabalhador, desses milhões de trabalhadores da cultura hoje? Pós-golpe, pós-eleição desse fascista do Jair Bolsonaro? Assim, como que você vê a situação do trabalhador da cultura hoje? E já emendo uma segunda pergunta. O trabalhador da cultura sempre teve um papel destacado na luta por democracia, na história brasileira todinha. Os artistas sempre tiveram na linha de frente. No golpe de 64, por exemplo, os artistas fizeram passeata, foram para a rua, enfrentaram a repressão, muitos tiveram que se exilar, fugir, se esconder, viver na clandestinidade. Depois, eles tiveram um papel decisivo na luta contra a ditadura militar, na luta pela redemocratização do país. Nesse estágio, com esse fascismo, neofascismo do Bolsonaro, com esse ataque ao mundo da cultura, como que tem sido a resistência desse setor? Você avalia como positivo ou ainda tem dívidas? Olha, eu diria que, primeiro, a primeira parte da pergunta, certamente, nós temos que, durante o processo todo de construção que nós fizemos durante o governo Lula, através da participação pessoal, da participação social e também de toda a amplitude que a cultura adquiriu, para muito além das expressões artísticas, certamente, a responsabilidade social de quem trabalha com cultura foi muito maior. Mas, em termos de recursos, a gente não conseguiu ainda ter, e principalmente de estabilidade do ponto de vista do trabalhador da cultura, a gente não conseguiu avançar na mesma proporção. Entendeu? Por quê? Porque, sempre, mesmo em governos populares como o nosso, sempre se via um pouco a cultura, ainda, como a cereja do bolo. Entendeu? Ou seja, como se fosse tudo... Ah, não, olha, é a cultura, mas educação é mais importante. Entendeu? mais a saúde, vamos dizer, tem mais importância. Entendeu? Tem mais proeminência dentro das nossas preocupações. Entendeu? Então, tudo isso fazia com que a cultura ficasse sempre relegada, como se fosse assim. Não, gente, olha, isso é quase como se fosse diletante a atividade cultural. Entendeu? Uma incompreensão desse papel central. Mas, no entanto, nas discussões que a gente tem feito de cultura, principalmente na Rio Mais 20, por exemplo, que se discutiu a questão do desenvolvimento sustentável, a cultura foi colocada claramente como o quarto pilar do desenvolvimento sustentável e o mais importante porque ela engloba. Entendeu? porque ela transversaliza tudo. Entendeu? Então, mas o trabalhador da cultura sempre foi visto como se fosse um marginal. Olha, nessa demonização que houve aí política, principalmente do Partido dos Trabalhadores especificamente, eu me lembro de eu estar com o motorista de táxi e ele fala assim, ah, mas vocês, agora eu sei por que vocês ficam rebeldes contra o governo, porque vocês, a lei Rouanet é uma lei que encheu os bolsos com o nosso dinheiro, o nosso dinheiro foi para os bolsos de vocês, privilegiados pelos governos de esquerda, e é por isso que vocês querem uma volta dos governos populares. Entendeu? E, assim, uma demonização nesse nível de como os artistas fossem parasitas. Entendeu? Como se nós não fôssemos cidadãos e não tivéssemos o direito de usufruir dos mesmos benefícios que outras atividades recebem. e outras áreas aí que estão... A cultura movimenta uma economia riquíssima. Os trabalhadores da cultura nunca tiveram essa... A proteção... Como eu te falei, nós somos boias frias. Quando, em 84, nós fizemos o primeiro... 94, perdão, fizemos o primeiro programa com ampla participação social do Brasil todo. E a gente fez uma consolidação dos grandes projetos de cultura e já com as propostas nossas... Era o setorial de cultura do PT que estava... Estou falando especificamente dessa militância, mas que era o partido que tinha esse processo. E a gente convidou a presidenta do sindicato para vir fazer um depoimento sobre a atividade sindical, que estava muito prejudicada naquele momento. Os sindicatos estavam muito enfraquecidos. E aí ela falou assim, olha, eu tenho... Eu fico constrangido de dizer, mas de 86 a 94 foi o período que eu estou no sindicato, a tarefa principal do sindicato, dos trabalhadores do SATED foi enterrar pessoas. Eu falei, enterrar pessoas. Ela falou assim, enterrar pessoas. Nós enterramos 600 pessoas de 86 a 94 de artistas e familiares de artistas. Chegamos a comprar jazigo para poder enterrar as pessoas. Ou seja, a miséria era tão grande que não tinha dinheiro para o seu enterro. Nem para o seu enterro. Entendeu? Todos nós choramos na hora que ela falou isso. Entendeu? Quando eu relatei isso para os nossos companheiros do MBS e eles falaram assim, poxa, eu acho que a situação de vocês é pior que a da gente. Entendeu? Porque realmente o sindicato tinha uma cozinha comunitária onde as pessoas iam lá cozinhar porque não tinha um lugar para comer. Tinha uma cozinha comunitária onde as pessoas iam fazer a sua comida. Entendeu? Ou seja, tem uma desproteção. Os trabalhadores da cultura, gente, essa... Quando eu comecei a fazer teatro, nós não tínhamos a regulamentação da profissão. Então, onde que a gente tirava o registro profissional na delegacia de polícia junto com as profissionais do sexo, com as prostitutas, com toda a honra. A gente dizia que somos companheiros das prostitutas, sagradas prostitutas. A Cacilda Becker, eu lembro dela falar num discurso dela, falando assim, eu tenho muita consideração, tenho muita honra da minha carteira de puta. Entendeu? Entendeu? Porque era ali. Entendeu? O nível de marginalização que nós sempre tivemos. Essa luta pela dignificação profissional do trabalhador de cultura, ela vem do João Caetano no século XIX. Entendeu? Procópio Ferreira foi presidente do Sindicato. Todo mundo fala do Procópio como um grande artista, da primeira metade do século passado e tal. Mas ele estava ali na luta firme. O Duvaldo Vianapai, entendeu? Que era aí o Partido Comunista, tinha um papel de vanguarda nessa época, que estava nas lutas aí. E, por final, a regulamentação saiu através da presidência de Lélia Abramo, que era outra militante histórica, fundadora do Partido dos Trabalhadores. E meu irmão participou. O Claudio também participou da fundação. Meu irmão participou da fundação do PT como eu. Entendeu? Então, você veja que essa luta, quando eu cheguei, essa luta já vinha do século XIX. E você veja, você falou dessa participação dos artistas na vida política e dos direitos e na revolução brasileira em busca de um Brasil melhor. Mas as lutas abolicionistas, a inconfidência, entendeu? Todo esse processo. É um processo histórico, entendeu? De participação da cultura, da vida cultural, justamente nessas lutas libertárias no Brasil. E não é só aqui. A gente vê que lá nos Estados Unidos, uma barreira... Agora mesmo, na luta contra o racismo nos Estados Unidos, os artistas estão tendo um papel decisivo. Exato. Aqui no Brasil, vamos dizer, na época de 1964, havia uma unanimidade maior. Aqui tinham pessoas como Paulo Autran, como Tônia, que certamente não eram pessoas... Eu era do Partido Comunista, era do Vanguarda, era do Partido Comunista, e toda a nossa juventude era do Partido Comunista. Mas, no caso específico da nossa resistência à ditadura, todos os artistas participavam fora de qualquer viés partidário. Então, você via nas passeatas, na frente, quem ia na frente eram nós, os estudantes, que tiveram um papel absolutamente fundamental. Inclusive, foram mortos vários estudantes. Foi quando conheci o Zé de Seu, o Zé Serra e outras lideranças, Travassos, entendeu? Lideranças importantíssimas que surgiram nessa época. Mas quem estava na frente, na frente de todas as passeadas era a Tônia Carreira, era a Paula Outran, era a Fernanda Montenegro, era a Cacilda, era a Cleide Acones, era o Zé... Chico Buarque. Hein? Chico Buarque. Chico Buarque. Não, o Chico, o Gil, o Caetano, esses eram meninos, né? Porque eu tenho 81, eles têm menos, o Gil tem 78. O Caetano tinha 70 e poucos anos, eu vi a estreia da Betânia e Caetano era um menino muito jovem e era... O Caetano acho que é quase 10 anos mais velho, mais novo que eu. Eu não sei, acho que Caetano está com 70 e poucos, eu estou com 81, Caetano deve estar com 10 anos quase menos que eu, talvez nem tanto. Mas, de qualquer maneira, para a gente era menino. Mas estava Líria, Odete Lara, todos os grandes... Bibi Ferreira, entendeu? E hoje, e hoje, Manberto? Hoje, diante desse governo fascista, de restrição de liberdade, de ataque... Houve um determinado momento que houve essa demonização da política e houve uma divisão um pouco complicada aí. Então, muitos artistas que normalmente estavam nesse campo progressista ficaram num campo mais conservador, entendeu? Foram... Sempre com essa imagem que o fascismo sempre constrói da corrupção, e colocando a corrupção sempre no lugar onde eles acham que tem que estar, que são as forças que realmente estão de contestação. Então, houve essa demonização da política também. Então, houve uma coisa assim que... Não vamos falar de política, cada um tem o seu... Evidentemente que a gente tem que respeitar, vamos dizer, esse respeito, pelas orientações e pelas opções, entendeu? E pelos compromissos. Mas, na verdade, a gente não pode deixar de... Não pode entender que o processo democrático se constrói justamente, inclusive, nessas... A partir dessas contradições e dessas opiniões diferentes que convergem num determinado momento para o bem comum, entendeu? Mas, chegou um momento em que a gente teve que enfrentar, até no universo familiar, discussões muito dolorosas, porque eram feitas a partir de um preconceito. E aí, acho que a informação que nada democrática das redes e as fake news tiveram um trabalho extremamente complicado no sentido dessa desconstrução dessas relações, entendeu? Ou seja, já tinha a demonização que a mídia, a grande mídia, fazia da política, da negação da política e vieram as fake news... A grande mídia, ela é aparente, ela está na frente, ali nos jornais, nos editoriais, nas manchetes, de repente, você tem uma manchete, é tal coisa, quando você vai ver dentro do que está escrito, o conteúdo é outro, entendeu? Então, você vê sempre essa manipulação da informação, o tempo inteiro. Então, de uma certa maneira, essa unidade que nós tínhamos em 1964 ficou um pouco abalada, mas eu diria que, nesse momento, existe de novo uma nova convergência, entendeu? Eu estou vendo aí uma série de jovens artistas da Globo que não tinham essa vivência política hoje participando ativamente, porque também a água subiu até o pescoço. Você vê que a Globo está demitindo grandes nomes, inclusive. Fernanda Montenegro foi demitida esses dias, entendeu? Então, a Globo teve que fazer, ela está fazendo aí um trabalho de reconstrução interna em função, vamos dizer, das precariedades que surgiram aí nesse novo momento, inclusive, porque o governo que está aí, o desgoverno que está aí penalizou a Globo em termos de recursos, entendeu? Então, são outros tempos, entendeu? Agora, você tem sentido que está despertando a turma, está mais unida nesse processo mesmo da lei Aldir Blanc, muita participação. Foi muito significativo, muito significativa, e todo mundo aderiu, viu? Aí eu diria que a adesão ao Aldir Blanc foi, aí de novo houve essa reconexão. Eu fiquei muito... A minha emoção no dia foi exatamente essa, que eu te falei que eu chorei, eu falei, puxa vida, finalmente chegamos lá nessa nova, nesse novo momento e que vai ser muito importante para a gente reconquistar o espaço democrático no Brasil, que a cultura vai ter um papel importante. Gente, eu fui falar outro dia, eu tive essa minha proximidade com os povos indígenas, foi uma coisa muito emocionante para mim, porque são povos de uma sabedoria e de uma... Afinal, são os primeiros habitantes desse país, é a nossa... é a raiz da nossa nacionalidade, claro que fazem parte dessa grande diversidade, mas estão muito mais... A gente tem uma herança desses povos indígenas tão importante com a herança dos povos de matriz africana. São esses dois grandes eixos. Claro que tem a tradição europeia também, que a gente não pode desprezar, e tem de outras contribuições de outros países, árabes, os libaneses, os japoneses, que foram chegando, ucranianos, poloneses. Mas essas grandes contribuições dos povos de culturas indígenas, dos povos de matriz africana, que estão na alma do brasileiro, nessa raiz, e certamente isso tudo faz essa nacionalidade, essa nacionalidade plural, que foram as características dessa imagem plural que o Brasil tem, e que hoje ficou comprometida internacionalmente por causa da imagem pública que esse governo projetou no exterior, desconstruindo esse papel que nós tínhamos. mesmo de... Eu me lembro que eu visitei a Europa várias vezes, Estados Unidos, no momento da ditadura, e todo mundo tinha uma solidariedade enorme com o povo brasileiro na luta pela democratização do país, entendeu? Hoje, a coisa não é uma solidariedade, vamos dizer, as pessoas hoje estão com pena da gente, entendeu? Ou, de repente, estamos proibidos de viajar para a Europa, entendeu? Ou seja, a gente chegou num... E o Uruguai ali pequenininho, entendeu? Pode viajar, mas nós não podemos, entendeu? O lastro cultural do Uruguai é maravilhoso, que tem uma liderança como o Peve Morica, por exemplo, e mesmo o governo de direita, como tem lá agora, ele não pode desconsiderar as conquistas históricas da esquerda no Uruguai, entendeu? Então, sempre tem um viés cultural no meio disso. Agora, você me parece, nós temos, conversamos bastante, você me parece mais otimista, você está mais esperançoso, quer dizer, esse processo da lei, da mobilização da lei Aldeblanc, esse processo de desgaste desse governo, o que você diz, novos artistas participando, você está mais esperançoso, está não? Está mais... Eu estou, porque é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca fui de perder esperança, eu sempre fui de resistência, claro que tem momentos que a gente fica mais combalido, tem horas que a gente fica um pouco assim, a gente está enfrentando, além de todas essas crise política, crise econômica, crise social, de repente teve uma crise sanitária, tudo isso, fala assim, pô, é muito, é ação e o outro, é a areia do deserto, é o clube de bomba, entendeu? É para a gente ficar... É bíblico, de repente fica uma coisa meio... Será que estamos pecando aí? Mas o grande pecado é justamente esse, é esquecer de que nós somos gente e que gente é para se relacionar com gente e que temos que ter um governo com esse compromisso, esse foi o compromisso da gente, eterno, né? Mas você está mais animado? muito mais animado, muito mais animado, eu estou aqui nas lives, estou me deliciando, conversando, falo o tempo inteiro, o pessoal aqui de casa, olha, hoje eu já comecei a fazer o programa às nove horas da manhã, às dez horas da manhã, lá com o Fábio Fanuzio, onde a desmistificação da Lava Jato começa a aparecer aí, entendeu? Aí aparece, de repente, o Dario Messer, Takla Duran, se fala dele de novo, o Moro está lá embaixo, a Lava Jato começa a aparecer na sua verdadeira, com a sua verdadeira face, como sucursal do FBI no Brasil, brincadeira, olha, com a presença internacional fortíssima, criminosa, criminosa, uma coisa assustadora, para mesmo eu que estou ambientado com essa discussão, e que a gente denunciou isso o tempo inteiro, mas quando você vê isso acontecendo assim, ao ar livre, com depoimentos e tudo, das discussões políticas, gente, é muito forte, é muito forte, e talvez isso possa ter uma repercussão bem ampla na sociedade, para entenderem até que ponto que a gente foi enganado, que as pessoas foram, que houve essa desconstrução, então, eu vejo isso como um começo aí, de uma nova luta, e aí muito mais intensa e muito mais aguerrida, entendeu? Porque aí, agora, a gente tem que mostrar que nós temos proposta, a gente tem que mostrar também, e eu acho que essa eleição vai ser muito previsitária nesse sentido, a eleição municipal, né? A eleição municipal, ela vai ter um caráter muito importante aí, eu acho que aí todas as forças progressistas têm que estar muito atentas, eu ainda não estou sentindo que as pessoas estão nesse pique, isso está me preocupando, entendeu? Essas eleições estão um pouco relegadas a um plano assim, mas é mais uma eleição, não é, não é mais uma eleição, entendeu? A gente tem que entender que esse é um momento de retomada, e que essas, e que a gente só pode pensar de futuro se a gente jogar peso nessas eleições, entendeu? Então, ainda estou sentindo que as forças progressistas ainda estão um pouco para lá e para cá, entendeu? Eu estou vendo lá em Recife, Marília Reis é uma candidata que está com muitas possibilidades de ganhar, como já teve na outra vez, é do Partido dos Trabalhadores, mas de repente tem o candidato lá do PSB e de repente tem uma dúvida, quem que vão nos apoiar? Não é o momento de ficar dividido, gente, a gente tem que estar juntando, entendeu? Eu vi lá em Belém do Pará, eu falei agora com o candidato Edmilson Rodrigues, que foi do PT e hoje está no PSOL, lá as forças progressistas se juntaram e eu já estou na campanha lá no Pará, entendeu? Então, a gente tem que estar nessa confluência, entendeu? Temos que perceber claramente que é fundamental que aqui temos aqui o Gilmar. É fundamental derrotar o fascismo, derrotar o bolsonarismo. A gente tem aí o Gilmar, que está representando o Partido dos Trabalhadores, a gente tinha até outros candidatos, eu tinha até apoiado outros candidatos, mas venceu o Gilmar no momento do processo interno de escolha, de candidatura, estamos aí com o Gilmar e aí vem Boulos e Irundina, entendeu? É uma chapa fortíssima, linda, de duas grandes lideranças, uma nova e uma extraordinária que é o Gilmar e Irundina, entendeu? E mesmo, vamos dizer, o Bruno Covas aí, ele vai ter que ter um discurso que se aproxime disso, entendeu? Não tem outro jeito, porque ele não vai ficar junto com o Russomano, entendeu? Entendeu? Eu acredito que em determinado momento aí a gente vai ter juízo e a gente vai ter aí o